Estraga, estraga, fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase de vidas, expirar músicas Sou leão rugindo, um tapete vermelho, minhas referências na primeira fila, todas me assistindo Seu amigo já perdeu, em quem você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seu amigo já perdeu, em quem você vai votar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vamos roubar o carro dos boy, aparecer na Band, o que vocês querem ver? Sangue! Eu tenho fuga lá no copo e aparecia bandeirantes, o que vocês querem ver? Sangue! Se você tá falando isso, só que aqui você tá à toa, você acha roubando carro, dá orgulho pra coroa Tchuzão, só que cê sabe mas não vem bater Com certeza cê sabe que é que não vai exercer Sabe por que cê fala isso? Tô tranquilão Porque a sua não fica em pé, tem com hora dentro do busão Aê, cê sabe que essa é a lenação Eu só vou tomar o de voto que deram para os boizão Só que cala a boca, 7 da manhã eu tô insano Porque minha mãe acorda, essa hora é a atleta do ano Tchuzão A mãe dele 7 horas da manhã, já tá na trilha O filho vagabundo com maconha meio dia Eu vim pra cá, pra jogar as verdades na cara Cuidado com as suas palavras no peso da sua cara Cala a boca, olha só na ascensão Só que 10 horas da manhã eu tô lá no meu vagão Sabe por que agora? Agora não é rima da hora Eu entro 10 horas e só saio 11 horas Mas eu sou garçom, mas que beleza O prato dessa noite é só cabeça na bandeja Você é garçom? Olha só agora não discute Na verdade você é garçom Substitui Anderson Nunes, sabe por que? Olha só não quem diria Na verdade você aqui não é Luzia Cala a sua boca, rima que é verdadeira Garçom é seu da rua, sua rima é sua xepa Xepa, nessa daqui eu sou mais constante É tipo a dona xepa, novela da bandeirante Cortou, cortou, cortou Aí caralho É isso que nós queremos Essa é a vibe, essa é a vibe Aí, olha a diferença mano Quando vocês mandam a vibe, tá ligado? Round tão feito mano, round foda Aí, por quem começou, muito barulho pra rima de co-op LJR LJR 1x0, segundo round em um GRL Acho que dá pra ser melhor Acho que dá pra ser melhor Vê, 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 vê Reparei no seu Nike bolha, rima no comigo, cê não sai ileso Sabe o que é pior que o seu Nike bolha, a bolha que você se encontra preso Aquela que você não sai, sem maldade agora você cai Mata esse demônio, eu sou Dave McRoy, tipo a que o Bantossai Dave McRoy, cê tá ligado agora a mil Risco sua cara no chão, igual riscos vinil David Guetta no Brasil Cê tá entendendo, moleque, se liga agora, vai falar GRM chega não é o tênis, sua cabeça no fio que vai pendurar Cala a boca, sem maldade mano, rima no comigo, é filho do Gepetto Olha a boca, cê David Guetta, eu sou quebrada, sou David Guetta Tudo que cê nunca foi, sem maldade cê vai ser espancado Cê na minha frente cê foi amassado, olha por cê cê é um pobre coitado Cê tá ligado moleque, se liga, cê fala de Gepetto Aqui nós expande, só que na quebrada é só o AS que tem o nariz grande Golpe nópio, cê tá entendendo moleque, se liga agora cê vai sair imóvel GRM chega moleque, se liga agora no autódromo Se é Gepetto cê vai tomar uma peia Vou falar isso aqui na batalha da aldeia Se é Gepetto truto, eu sou do gueto A barca é Moby Jeep e a Taurus, os favela do baleia Cê tá ligado moleque, se liga quando não pode Os cara fala da Taurus e compartilha a clipe do MC Todd Aê maluco, é muita hipocrisia, tá ligado? Pode pá, fortalecendo a indústria bélica Os moleque na quebrada a bala vai tomar Mano, o que que você tá falando? Eu acho que aquela marmita que você comeu uns 5 minutos Atrás tá te engasgando sem maldade mano Melhor a sua adquição e quando você vir pra essa porra Você venha com mais confiança e com mais improvisação É que nós é pluretariado de periferia Todo dia acordando e tendo que comer a porra da marmita fria Se fuder, sempre falando merda Tá ligado, eu mando no versado Marmita fria, não tem micro-ondas Você que sai congelado Tem, tem, tem Barulho pra essa batalha Melhor, família, melhor Barulho pra essa batalha Barulho, barulho somente para quem gostou da rima do Guiú Barulho, barulho para a GRM Guiú e a LJR passam Aí, faz barulho pra dupla dos moleques A batalha foi pesada, satisfação foi, né? Tira Pra Dubai Pra Dubai Barulho pra Dubai Yeah X B